Olá boiadeiras, isso é Lidia Minha, se prepara, se prepara As hoedadeiras do não fecara, as hoedadeiras do não fecara Vão been PETemitas em bolsetsas Nossa embaçada, uma galupada Nenhum de seguros que eu não aguento com a nossa sentada Nossa embaçada, uma galupada Nenhum de seguros que eu não aguento com a nossa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você dançar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você dançar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Minha pegada vai fazer você dançar Volta e comece a sair É só assinar de algo que está superado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Força voltando pra casa seis Pra provar do ex que quem perdeu foi o ex Mas o som do meu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudades desse autobalante Atrás histórias que estão olhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Localização de balotado Localização de balotado E aí 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 E aí